Sabe aquele que está treinando com alguém, quando ela tenta fazer alguma coisa e deu errada, aí você vê certo e a pessoa vai dar uma reclamada, tipo assim, ou então faz um barulho só, merda, qualquer coisa assim. O que você sente quando a pessoa faz isso? Você cresce. Você cresce, exatamente. Então, seja no treino ou na competição, o que é muito importante é você não se frustrar, entendeu? Isso é importante saber. Tem hora que é difícil você fazer isso, todo mundo já se frustrou, mas você só vai conseguir fazer isso na competição se você fizer no treino. Então, na hora do treino, procura não se frustrar, entendeu? Se você tentou fazer alguma coisa, deu errado, ou então o seu parceiro reagiu bem, detendeu bem e não funcionou, é normal, entendeu? Isso aí vai acontecer um milhão de vezes. Então, ao invés de você se frustrar, porque você se frustrando, o que está acontecendo com você? Você está caindo, entendeu? O seu psicológico, o seu energia, está só caindo. E a pessoa que você está treinando, ou que você está lutando, se ela viu que você se frustrou, o que acontece? A pessoa está crescendo, entendeu? Aquilo ali já dá um gado a mais para a pessoa que ela não tinha. Já dá uma energia a mais, uma confiança a mais, entendeu? Então, durante o treino, durante a compressão, durante o treino, o que você tem que fazer? Isso aqui é treino. Então, pô, o negócio aconteceu, lógico, acha ruim, entendeu? Procura corrigir, procura entender o que aconteceu, entendeu? Porque se você não achar ruim, você não vai querer melhorar, você vai buscar melhorar. Porque é normal, acha ruim. Mas não deixa aquilo te frustrar durante o treino. E mesmo se te frustrar um pouco, não demonstra, entendeu? Mantenha a calma, mantenha a frieza, entendeu? E continua custando, continua custando. Foi, não deu? Deixa que você custar, não. Não, preocupe. Faz isso agora, faz isso agora, faz isso agora, faz isso agora. Vem tudo na funcionagem primeiro. E, consequentemente, você vai lutar sempre, entendeu? Lutar, o ideal para você lutar, é você ser o mais frio que o filho, entendeu? O mais calculado que o filho. Então, qual que é a melhor reação para isso aí? Com certeza não é se frustrar, né? A melhor luta é manter a frieza, manter a confiança lá em cima, o medirão lá em cima. E buscar o próximo passo, buscar o próximo passo. Acreditar até o fim. A partir do momento que você se frustrou, você já deixou de acreditar um pouquinho. Não dá tempo para reclamar, é verdade, é isso. É, o preguiço é bom, ele dá o soquinho e tal. E o tempo que você deu no soquinho é um bode que caiu para dentro. E tem tempo para isso. Outra coisa que eu completaria é, frustrado a gente vai ficar, porque a gente quer ganhar sempre. Mas é o preguiço é bom, não dá tempo para você manifestar isso. Depois, pô, para a gente parar o tempo, isso é posição. Mas é lutar até o final. Até quando isso é o processo, eu falei sobre algumas vezes, olha. Você faz, 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 aí no finalzinho você para. É, eu preparo para ele, enfim.